A experiência brasileira de combate à fome tem ajudado a comunidade dos países de língua portuguesa na implantação do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Quem vai falar para a gente sobre essa cooperação do Brasil com os outros países da Cplp na área da segurança alimentar é Marcos Dalfabro, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite, Marcos. O Brasil se tornou uma referência mundial nessa área de segurança alimentar e nutricional nos últimos 10 anos pelos programas que são desenvolvidos aqui no país. Esses programas vão se tornar uma referência para os países da Cplp? Boa noite, Paulo. Pois é, agora recentemente em Moçambique nós fomos reunidos na Cplp. A Cplp congrega 8 países, Portugal, Brasil, Moçambique, Angola, Timor, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé. Ou seja, país de língua oficial, a língua portuguesa. E o Brasil, de fato, participou da instalação do Conselho de Segurança Alimentar Adicional que foi ratificado pelos chefes de Estado na reunião de sexta-feira do dia 20. E, de fato, o Brasil tem muito a contribuir com esse país. Nós temos, como você falou, 28 milhões de pessoas, cerca de 10% da população desses oito países em vulnerabilidade social ou com uma segurança alimentar debilitada. E o Brasil, a partir de estabelecer o direito humano à alimentação, consignado na sua Constituição, tem um conselho de segurança alimentar adicional, tem uma plataforma de segurança alimentar adicional bem estabelecida, um plano elaborado, com políticas como o Programa de Aqueciação de Alimentos, acesso à água, o próprio PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O Brasil, eu acho, tem bastante cooperado e tem uma responsabilidade muito grande nesse tema. Agora, até o fim de 2014, foi estabelecido um cronograma de atividades para se implantar essa questão de segurança alimentar nesse país. Esses países vão contar com recursos financeiros para promover essa ação? A discussão toda foi para que, em 2014, o Conselho tenha, dentro do secretário técnico da Cplp, um orçamento permanente. Em 2012 e 2013, serão contribuições voluntárias. Esses países vão contribuir para o financiamento da manutenção do Conselho e de se plantar atividades, que dialogam com três eixos. O fortalecimento da governança, para os países terem governança sobre o tema, o acesso à alimentação e o fortalecimento da produção de pequenos agricultores ou agricultor familiar, como nós dizemos aqui no Brasil. Muito obrigado pela entrevista.